Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da Assembleia. Na última sexta-feira, senhor presidente, como já foi registrado, pelo deputado Sérgio Vieira, pelo deputado Eduardo Braide e pelo deputado Júlio Verde, melhor, deputado Eduardo Braide e deputado Sérgio Vieira, que estivemos na cidade de Açailândia, juntamente com os deputados que eu já mencionei, deputado Sérgio Vieira, deputado Eduardo Braide e mais, deputado Zé Inácio, deputado Vinícius Louro e deputado Marco Aurélio. Estivemos em uma audiência pública para discutir fechamento de postos de emprego das buzerias em Açailândia. E quero fazer registro, senhor presidente, que nós temos como obrigação, não de solucionar o problema, mas apontar pelo menos os caminhos para a solução dos problemas. Nós não somos resolutivos, quem tem a possibilidade de resolver é o executivo, seja federal, estadual ou municipal. Mas nós, nas nossas competências legislativas, além de legislar, fiscalizar o executivo, mas também aprofundar os nossos estudos e apresentar soluções para os problemas. Inclusive apontando caminhos para a abertura de novos mercados, para que a economia na cidade de Açailândia possa continuar por diante, como foi no início. Nós temos relatos de muitas pessoas em Açailândia que perderam o posto de emprego, empresários que tinham 600 empregados e hoje tem apenas 400 empregados. Então nós estivemos na cidade de Açailândia, discutindo na Câmara Municipal de Açailândia, juntamente com o prefeito, com vereadores, empresários, vale a possibilidade da manutenção desse posto de empregos e como podemos auxiliar o governo estadual, o governo federal, para a manutenção desse posto de empregos e com alternativas viáveis para a cidade de Açailândia. Quero fazer registro também, senhor presidente, já pautado na tarde de hoje pelo deputado Biro do Pindaré e pelo deputado Júlio Verde, que na verdade hoje, como já foi citado pelo deputado Biro do Pindaré, hoje é um grande marco da região metropolitana, deputado Biro do Pindaré. Mas, deputado Biro do Pindaré, eu estou ocupando a tribuna para fazer uma verência elogiosa à vossa excelência. A forma com vossa excelência, de forma madura, responsável e articulada, reuniu, na manhã de hoje, representantes das quatro prefeituras, os três prefeitos ausentes, somente o prefeito de São Luís, estava representado pelo seu vice, o vice-prefeito Júlio Pinheiro, mas os prefeitos das três cidades, mas os representantes da capital. Diversas autoridades, outros deputados estaduais e um tema de suma importância. Um tema que vem sendo retratado nesta casa, desde a Constituição de 88. Um tema que vem sendo tratado nesta casa e, principalmente, o respeito à população dos bairros que estão nos limites, de pessoas que sentem da falta do poder público e que, muitas vezes, são empurradas com a barriga. Desculpe a expressão da palavra, mas são empurradas com a barriga. Tem um problema no limite do Quatrac com o Coabiano e não sabe a quem recorrer, mas as contas chegam. As contas de água, as contas de luz, as contas de IPTU, mas, na hora de se utilizar dos serviços públicos, falta a atenção do poder público. Prova disso, a região do Parque Vitória e mais 20 bairros da região sofrem com a falta de atendimento do poder público, de políticas públicas. Inclusive, a população desses bairros fizeram uma manifestação na São Luísia de França reclamando, reivindicando a falta de atenção do poder público. Então, na manhã de hoje, foi uma manhã histórica para a região metropolitana e uma manhã histórica, principalmente, para uma parcela da população que sofre pela falta de atendimento do poder público. Então, mais uma vez, para parabenizar o deputado Bíblio Pindaré pela sensibilidade e pela forma articulada como realizou esse ato hoje, da assinatura de protocolo dos quatro prefeitos da região metropolitana e, mais ainda, dos três projetos de lei apresentados nesta Casa e que, com certeza, contará com a sensibilidade e o apoio de forma unânime de todos os deputados. Deputado Bira, conto não só com o meu apoio, mas também com as nossas ações em defesa da região metropolitana. Senhor presidente, só para concluir, quero fazer referência também a quatro audiências hoje realizadas na vara de Fuso e Coletivos com o doutor Douglas. Quatro ações envolvendo a Aldebrecht Ambiental. Chega da Aldebrecht do Maranhão. Chega. O Maranhão não suporta mais. Os municípios de Ribamar e Passos do Munhá não suportam mais. Chega. A Aldebrecht do Maranhão está com os dias contados. Chega de descaso. Chega da falta de respeito com a população de Passos do Munhá e Ribamar. Hoje, nós tivemos essas quatro audiências na vara de rede de Fuso e Coletivo e muita coisa avançou. E acreditamos que a Aldebrecht está com os dias contados em Passos do Munhá e Ribamar. Além disso, contamos com a ação administrativa do prefeito Dutra e do prefeito Luiz Fernando. Contamos não só com a ação administrativa, como com a sensibilidade dos dois. para que nós possamos enxotar, retirar a Aldebrecht ambiental do Estado do Maranhão. Chega de uma empresa corrupta, uma empresa que está na Lava Jato e uma empresa que tem prejudicado os maranhenses, principalmente a população de Passos do Munhá e de Ribamar. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.